E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark com o Juninho Fala Juninho Opa, fala Pedrão, fala galera Na nossa série, o que Juninho? Primitive Mais, Primitive Plus Primitive Oficial, galera Já tem um comp aqui me cercando Esse comp aqui galera, eu tô aqui nessa pedra já tem mais de 5 minutos Esperando o Juninho pra gente gravar Nossa, agora ele conseguiu subir, ó Ah, mas ele não vai me pegar não, né? Só ataque se tiver outro de lado Deixa eu ver Se tu me morder, eu te dou um tiro, hein? Então tá Não tem nem nada, galera Nessa série aqui, galera A gente não vai ter metralhadora, não tem nada Só tem espingarda de soca-soca Já vou prender esse machado aqui? Não, só vou prender nada Eu peguei 18 pedras, acabei de começar, galera Level 1 Peguei 18 pedras, passei um level Vou botar aqui, ó Um ponto de vida Ah, eu sou level 5 Ó, prendi uma fogueira e um machado Beleza Esse compzinho vai ficar atrás de mim? Eu vou domar por uma hora dessa, hein? Fica ligado, só Que loucura, Pedro Já vai chegar insano? Não, ele tá me seguindo É, quer dizer que ele gasta esse eu? É, claro, né? Como se fosse, né? Júnior, tu tá onde no mapa? Cara Diga aí Tô na casa do Marcião Na casa do Marcião? Ah, pedra do Dr. Vermelha, né? Sim Ah, entendi Nossa, olha, eu tô com o mapa na mão Apertando o Evo a pegar a pedra Ela dá soco Em vez de pegar É? É, eu não sabia não Nossa, vivendo e aprendendo, galera Depois de 3.050 horas de arco Eu descobri um negócio desse Não acredito Deixa eu ver Eu vou botar um de peso aqui Beleza Galera, tem tanto tempo que eu não jogo um arco vanilão desse Ah, vou mostrar aqui pra vocês o Engram, galera É bem diferente Não tem nada Não vai ter level Não vai ter bicho anunaki Não tem bicho boladão Não tem nada disso aqui não Isso aqui é vanila É uma série crua E mais crua que é vanila ainda Porque não tem nem Nem escuba tem aqui, galera Não tem nada Aqui é no pulmão mesmo Aqui o bagulho é louco Tem um trollobite aqui na terra já Doidão Bichão doido Eu vou dar aqui uma porrada nessa Pô, machucar a mãozinha da Tiffany Tiffany Delicia Aí, sabe o que eu acabei de achar, Pedro? LISTROSAUROS E aí, ele vai me atacar agora Que eu bati nele Tá achando já um LISTR? Então Tá aqui Tá me batendo, ó Compizinho E eu não tenho vida pra vocês Ficar me batendo, não, tá? Acho que eu vou matar ele Uh Uh Tal do vacilo Toma Eita, pulei na cabeça Ah, não sabe nem pra onde vai Ah, correu Ah, então tá Nossa, Pedro Diga Pedro, tu já fez uma lança? Ah, Janine Uma lança? Não, fiz não Mas aí, mudou, cara Mudou Não, no primitivo e no pulmão É tudo diferente Eu vou fazer o machado pra ver como é que é aqui É... É no... Como é que fala? Ah, já atualizou o wiki, galera E o bichinho Já sei como é que doma esse bichinho aí, Janine O LISTROSAURO que tu falou Ah, achei também o LISTROSAURO É com o Flohara Flohara doma bem rapidinho, Janine Flohara? Flohara, é Nossa, Flohara É, tu dá uma Flohara aí Ele doma... Nossa, o temer vai quase no final Eu já testei Se tiver uma Flohara aqui, doma um na hora Nossa, Pedro Machado é tipo machado de índio Meu Deus Nossa, mas tem tanto dele assim Porque ele já apareceu aqui? Tem muito, né? É, eu já vi dois Olha o X Olha o quanto tá o X do servidor, galera Vamos descobrir aqui agora Vou pegar uma pedra Deixa eu ver quantos vem Seis 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 X O servidor Eu ia falar seis X Aí fica trezentos X Mas Isso aí é uma coisa que Fica feio de falar, né? Sabe como é que é, né? Deixa eu botar aqui mais um Pzinho O Compzinho Eu driblei ele, galera Dei um perdido nele Ele correu pra lá aquela hora Eu vim pro outro lado aqui da montanha Ele não sabe mais onde eu tô Aprendi um Club aqui Vamos aprender essa calcinha Essa coisinha aqui Só tem seis pontos Aqui a gente também tem que Dar uma cuidado com o que aprende, galera Esqueci não, né? Sabe como é que é Deixa eu testar aqui nesse bichinho Quanto que tá o teme aqui Nossa Acho que tá maior que o nosso servidor, gente Outro PV Pô, acho é mesmo Acho que tá Dei uma furta-pelha aqui Foi quase de dois centímetros Tá barra? Fura, gente Foi bastante, até Vou tomar esse bichinho aqui pra gente, galera Já vamos começar pegando esse bichinho aqui Porque ele vai ser nosso bichinho de estimação, né? O nome dele vai ser como? Deixa eu ver Ah, então vai ser o bichão Acho que o nome dele vai ser É... Gordurinha Que loucura Porque ele é gordinho Pomp? Não O... Listrossauro Ah, tá Então pode ser listrado, né? Ele tem listras, né, galera? Ele tem listras Nossa, eu tô com fome Vou tomar aqui uma Tinto Berry Nossa, eu tenho que fazer meu macro do E, galera Eu tô sem Na letra E Tô apertando o E aqui Nossa, o cara vai usar a macro Será que vai usar a macro? Quanto que eu não escuro é a de mim, galera Daqui Eita, é verdade Se eu escuro saber que nós tá usando macro, hein? Mas o BAM vai rolar surto, galera Oh Será? Será que vai? Não pode usar a tecnologia aqui, não, galera Aqui é o Pro Ah, não pode, né? Aqui é tudo primitivo, galera Mas não tô nem aí Eu sou carioca Carioca é por O Kivin tá favorável, Pedro Não tá isso, não Tá tranquilo, tá Acho que não é isso que eu tô dando, não É isso aqui, ó Roxa Vermelhinho E aí? Atu, Raptor Corre Eu vou dar mais também Cachorrinho Raptor Meu deus, será que eu vou morrer em vídeo? Nossa... Nossa, aí tem Raptor, eu tô ligado nesse lugar aí. Ah, e o cara nem pra me avisar, galera. Tá vendo como o Pedro é? É? Eu não lembro, cara. Nunca mais joguei... Ah, que vanilão assim, não. E aqui é mais vanilo que o vanilo, né, galera? Cês tão ligado? Ah, pelo que eu tava vendo, o school falou que pegou semente de café, semente de árvore, semente de... De milho... Nossa, eu vou ser fazendeiro, cara. Agora sim o maçã vai servir pra alguma coisa, hein, Pedro? Agora sim o maçã vai ser insano. Eu vou dar uma maçã logo, logo. Porque eu vou precisar de muita fibra aqui, pelo visto. E as construções aqui, galera, tem construção de vidro também. Só que é uma parada bem primitiva, é um vidro assim... É um vidro bonitinho até, mas é uma madeira rusca, sabe? A madeira da casa aí em volta do vidro também. É uma coisa bem legal, tem umas cerquinhas diferentes de fazenda. Aqui é um servidor bem primitivozão, a gente vai ser bem fazendeirão, né, gente? É, pra fazer uma madeira o cara tem que fazer todo um processo... Ah, eu peguei uma semente diferenciada também, Juninho. Eita, eu morri. Rice... 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 Rice, galera. É porque eles... Rice é como se fosse arroz. Será que é isso, Juninho? É. Dá pra plantar em média com um plot, tá dizendo ali, ó. Rice crop. Aí tem outra aqui que é... Cashew tree. É uma árvore, olha. Hum... Aí tem que ser no large croplot. Nossa, que legal, velho. E esse aqui? Amaberry. Tem um plot? Tem isso agora? Não, tem já. Sempre teve, pô. Large croplot que planta uma espécie X, Juninho. Só que aqui é tipo assim... Ah, eu tô comendo aqui um cooking pot. Não, não. A árvore... A árvore aqui, ó. A semente de árvore que eu peguei só, tá dizendo que só pode ser plantado no large. Ah, aqui que o escuro falou que dava pra... Deixa eu fazer alguma coisa também. Deixa eu fazer uma pica aqui, um pau. Uma pica, um pau. É que eu tô só tomando os bichos, não tô nem fazendo as coisas aqui. Vou botar mais peso aqui, galera, porque eu vou precisar muito de peso por enquanto. Já fiz um pau. Agora eu vou pegar uma pedra lascada aqui, um flint. Que é pra poder eu fazer o machadinha. Pronto. Hum... Eu vou ali fazer minha DPS e já volto, Pedro. Pera aí. Já botou uma dourada e já dou uma regra lá pra gente. É o bichão, hein, galera. Ah, lembrando que aqui cada um vai ter sua casinha, cada um vai ter sua fazenda, galera. Ninguém vai compartilhar nada, vai ser todo mundo só. Entendeu? Todo mundo separado. Eita, Pedro! Peguei clay, stone. Nossa, uma clay? Clay é argila? Pera de argila, é isso? Clay? Clay é argila? Não sei, cara, mas eu acho que é, hein. Eu acho que é argila, cara. Se eu não me engano, eu não sei, velho. Tá acostumado com esses recursos monstres, não? Nossa, eu acho que é, porque tá meio marrom. Tá ligado? Aham. Clay, clay. Eu acho que é argila, cara. Vou dar uma porrada. Deixa eu ver o machado. Nossa, olha o meu machadinho, galera. Que top! É, é um bagulho indie, tá ligado? A picareta é normal. É, o machadinho é top. Deixa eu dar uma machada nessa. Toma. 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 Ota, morreu. Deixa eu farmar ele. Ó, no... Ih! Vou pegar a picareta pra dar mais carne. Olha, cara. Fresh... Poetry. Nossa, carninha de frango. Olha só, velho. Bifinho. Tu matou que bicho? Dodô. Dodô? Dodô da carninha de frango. Opa! Olha só! Tu matou já, pra tu ver? O que que é? Que que foi? Oxe! É tu, joelho? Sou eu. Como é que tu me achaste? Ah, tu veio pra cá? É, eu morri. Ah, tá. Tu morreu e você veio andando. Aí, spawninho com aquele lugar e veio aqui. Ah, tá. Me dá teu chapéu aí. É meu jogo meio fora. Tô zoando. Eu vou botar aqui pra ameaçar uma carne de frango, galera. Aqui, ó. A carne. Pô, deu até fumo. Vou matar um dodô também. Mata o dodô aí. Dado desse lado aí, tem compa, hein? Enche o saco. É, não dá nada demais não, mas... Ele é chato, né? Ah, não gosto de ver uma pessoa me espionando, sabe? Ah, não. Principalmente quando eu tô sem roupa. Verdade, né? É. Nossa, ó. Nossa, deu até... Deu até nostalgia agora do... Lembranças do... The Forest, esse foguinho aqui. Nossa, The Forest. The Forest é tops. Vai ganhar 3 levels, meu listrosauro. É fêmea. Tá o nome dela de... Ah, que loucura, hein? É fêmea. Vou botar o nome dela de Lidia. Já dá pra fazer um raid, hein, Pedro? Será? Ih, tem esse aqui é qual? Ah, esse é fêmea também. Nossa, tem elistrosauro fêmea. Vou pegar o macho. Vai ser meu porquinho. Insano. Olha só. Caraca, a carne de frango é essa rápido, cara. Nossa, junho. Deixa eu comer uma pra ver. Top. Eita, cuzão. Enche pra caramba, hein? Essa é boa, hein? Essa é da boa. Essa é da boa. Vou pegar essa carne aí. Carne de frango? Carne de frango é top. A Tiffany aqui, ó. Não tem... Não tem mod do cabelo. Tem mod nenhum, né, Pedro? Tem mod. Tem mod. Primitivo. Primitivo é um mod. Não é que é um mod. É uma coisa oficial, né, agora. É oficial. Não é mod mesmo, né? É um modo... Oficial. Tá, é um modo. É um mod. Nossa, tem um carne ali, meu Deus. É oficial. Vai ter servidores, galera. Oficial. Com esse mod aqui. Igual o nosso, entendeu? Vai ter servidores oficial. Igual o nosso aqui. Vale pro descenter. O mesmo jeito. É. Vai ter servidores também. Tipo PvP. Servidor PvE. Com tecnologia. Talvez servidores primitivos. Com o descenter. Tudo com descenter. Tudo que tem no UDA vai ter no descenter também. Que se tornou um mod oficial, né? Olha aqui. Eu já dou a mesma bruxinha. Vou botar aqui uma fruta dentro dele. Quanto ele tem de peso? 90. Dá pra você carregar umas coisinhas pra mim? Vou guardar as sementes dentro dele. Porque as sementes aqui são raras. Vou dar umas fibras aqui. Couro. Com essas frutas. Narco Berry. Vou guardar tudo. Ah, você ganha bastante peso, né? Legal. Dá um pulinho pra mim. Ah, balançou. Botou o nome dela aqui, ó. Pense num bicho desobediente esse cachorro, Pedro. Nunca faz o que a gente quer. Vem cá, Lady. Isso. Vem pro cá. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver. Olha. Mais carne. Beleza. Deixa eu apagar esse fogo aqui. Porque eu não preciso mais. Demora muito pra matar um parasauro? Pra matar um parasauro? Ah, demora pouquinho. Ah, claro. Se tiver uma lança, vai de boa. Vamos raidar esse cara aqui. Pegar aqui a luva, a bota. Eu não queria prender esse set não. Gaston Granator. Não tem pra prender mais, ó. Gaston Granator, mas pra prender o de raid vai ter que fazer, então... Só como é que é. Sacômer, né, Pedro? Sacômer. Sacômer. Eita, Lilia. Deixa eu botar minha calça aqui. Beleza. Fica aí, que eu vou... Não dá essas fibras aqui rapidinho. Eu vou craftar a fundação pra dar uma upada aqui, galera. Fundação Detect. Peguei carne demais. Deixa eu ver como é que é o clube daqui. Ah, é normal o clube. Top. A lança também é diferenciada, né? Machadão. É, é diferenciada a lança. É isso aí, ó. Ela não pega tanta madeira. O servidor tá... Tá numa... Num X bem bacana de se jogar, né, Junior? Uhum. Bem favorável. É, tranquilo e favorável. Tops. Machado eu me amarrei nele. Você amarrou, né, Junior? Ô, você é louco, cara. Top. Botar um pouquinho de vida aqui. Vamos craftar aqui as fundações aqui de Tete um pouco. Craftar seis aqui, ó. Dá pra craftar seis. Uma tocha. Deixa eu ver essa tocha. Top. Beleza. Tem muita pedra. Vou jogar um pouco de ferro afora. A pedra me pesa. Deixa eu cortar mais Tete aqui enquanto isso. Corta Tete pra fazer a fundação de Tete. E já vem madeira junto. Craftar a gente fica devagar mesmo. Tem jeito. Nossa, tô doido de fazer minha fazenda aqui, galera. Nossa, vai ser top demais. Então. Nossa. Vai ser muito legal, muito legal mesmo. Vai ser maneiro. Nossa, nunca vi fazendo um arco. Vai ser maneiro demais. Primitive Torch. Deixa eu ver. Acho que não tem outra aparência tocha aqui. Acho que não botou. Né? Deixa eu ver. Não tem, não tem. É igual. Algumas coisas tem diferente. Algumas... Tipo, mudaram algumas... Paradas. É que, pelo que eu percebi aqui, o machado, ó. Ele fica entrando um pouco na mão. É, fica. Não sei se é só na mão da mulherzinha. Talvez na do cara fique certo. Não sei. Pelas fotos que eu vi, tava certo. Ah, Juninho. Tem a lança. Chega aqui, deixa eu ver. A lança como é que é. Vou fazer ela também. Já, já. Chega aqui, chega aqui. Tô aqui, ó. Eita. Ah, Clay Stone. Clay, Clay. Será que é argila, é isso? Na pedra? Olha só que top, velho. Igual de índio. Uhum. Porra, essa lança é top, hein. Aí ela segura direitinho. Pelo menos aqui eu tô vendo bem, bem legal ela segurando. Fica, fica direitinho. Legal. Gostei, gostei, gostei. Muito legal. Deixa eu fazer um aqui, ó. Fazer, fazer três logo, que daqui a pouco vou dar uma caçada aí. Dá uma fazenda. É louco, Pedrão, caçador. Caçador, fazendeiro. Nossa, que ele tá matando uns bichinhos? Pequeno? É, matei um, pô. Nossa, esse gênero tá matando. Ô Pedro, qual é a carne que tu falou que tu pegou? É a carne de Dudu? Dudu, tá. É a... Qual que é? É Poultry. Poultry. Hum, tá. Deixa eu achar uma aqui pra matar aqui. Clay. Isso é argila, velho. Sei lá. Hot sun. Sei lá, velho. Será que tá pra moldar alguma coisa com isso? Você tem argila, velho? Se tem argila, ela tá fazendo muita coisa. Se é... Se é que é argila, né? Sei lá. Se é essa porra. Eu acho que é. Nossa, fiz uma quadradão aqui. Deixa eu ficar quebrando isso aqui agora. Pra poder... Tá craftando aqui um monte. Vou fazer mais duas. Vou botar mais... O que que eu boto aqui? Peso. Vou botar mais vida aqui. Por enquanto. Vou botar mais peso aqui. Peso. Nossa, usa muito. Vou botar um milhozinho pra ficar top. Peso no começo é... Meu Deus. Pode ficar top. Pode ficar legal. Não posso fazer mais ainda. Acho que tá faltando a fibra agora. Vamos substituir mais aqui. Fibra. Fibra não. Madeira. Vamos ver. Vou fazer aqui três. Tirar um pouco aqui de coisa. Nossa, vai mulher. Tinha comido mais uma carne e a gente tá ficando com fome de novo. Tem trabalho braçal. Loucura. Tô jogando aqui de boinha, galera. Sem pressa. Vamos curtir o nosso primitivo e a nossa sériezinha... É... Mais difícil que vanilla. Meu Deus. Série de trabalhador. Isso aqui é série de trabalhador mesmo. Nossa, mudou o filtro do jogo. Olha que bonito que ficou. Que horas é essa que eu gostei? Nossa, oito da noite, ó. Nossa, oito horas e o sol tá... Parece que tá de tarde. Tá se pondo, é. Não, mas é oito horas... É oito horas aqui no jogo. Alguns lugares do mundo também, Juninho, oito horas é bem sol. Tipo, no Canadá... Oito horas é bem solzão. Algumas épocas do ano também, né, cara. Sim, sim. Mas é bem solzão, ó. Tipo, dez horas da noite tem lugar que tá de dia ainda. É. Tá de noite, tá de dia. É, mas é bichão. Ah, mas... Já peguei quase cenas de fibra. Like. Deixa eu botar aqui. Ah, não. Falta fibra. Ah, falta fibra? Ah, não. É madeira, cara. Vou botar mais peso aqui. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Pode ficar legal. Deixa eu ver o que eu prendo aqui. Que eu tenho mais vinte e seis pontos. Ah, bota aí. Alô. Teta. Aqui, eu prendei isso aqui, ó. Estilingue. Certo. Mortar. Parfipada. Narcótico. Não tem mais pontos. Meu Deus. Sofrença, sofrença. Pega a madeirinha aqui. Nosso machadinho top. Machadinho top. Ei, João. O que você faz? Olha aí, Pedrão. Tudo de certeza, cara? Tá vindo de uma troca e venda? O que é que tu tá vendendo aí? Vamos comercializar esse bagulho. Cara, eu vendo carne aqui. Carne sem... Não tem hora pra acabar. Carne aqui eu sempre pego de boa. Caralho. Carne ilimitada? Então, recursos, madeira, tete, fibra. Minha, vende um spyglass aí, cara. Loucura. Calma. Sério. Calma aí. Queria um spyglass. Pô, isso é uma coisa que eu acho que vai ter aqui, né? Um comerciozinho. Vai ter um comerciozinho, né, galera? O Skook vai fazer uma parada aí doida aí. Parece que a gente vai fazer um centro comercial. Uma parada bem sana. Mais ou menos no centro do mapa. Eu não sei onde vai ser mesmo. Mas vai ser um centro comercial. Onde todo mundo vai contribuir com a construção desse local, sabe? É uma parada bem sana aí. Porque os caras tão doidos mesmo. É tudo doideira essa parada aí. Ah, eu vou... Fazendo assim agora pra gente palmar rapidinho. Eu vou... Boto a fundação. Aí eu vou craftando mais. E vou colocando por cima assim. O recurso já vem metade de novo. Entendeu? E eu já vou fazendo outras. Outras e outras e outras. Vou fazer mais lanças aqui que daqui a pouco eu vou dar uma caçada. Eu fico nessa aqui até chegar level 15. Tô level 8, ó. Chegar level 15 eu vou fazer um arc flechas. Vou começar... Ai, dá geral. Será que a fundação de madeira aqui é diferente? Ou tem outra fundação aqui? Deixa eu fazer uma... Deixa eu prender uma fundação. Tô só na base do chapéu mesmo. Só no chapéuzinho, né? Só no chapéuzinho. O chapéuzinho usa só fibra. Tô fazendo fundação mesmo. O chapéuzinho só usa fibra. A gente podia fazer uma tribo aqui pra gente compartilhar XP mais rápido, né, cabeção? É verdade. É verdade. Muito mais rápido caindo a tribo. Porque ele faz de lá e eu faço de cá, entendeu? Que loucura, Pedro. Nossa, eu dei uma... Sai lança. Eu dei uma lançada na minha fundação aqui. Quebrei a bicha. Ah, então... Você é louco. Nossa, eu... Olha a galera, Tiffany fazendo... Bosta. Aspirsões... Paraônicas. High seed. Mais... Como é que fala? Mais semente dessa. Depois eu quero fazer a plantação. Quero ver aquela árvore. Qual que é a árvore que vem. Se é top. Sabe o que é, gente? Não. Sabe, não? É. Vamos continuar trabalhando aqui. Nós vamos terminando esse vídeo por aqui, galera. Porque senão vai ficar muito grande. Sabe como é que é para a gente upar a parada aqui? Não vamos fazer coisa muito longa. Deixa eu já mal de mim para a tribo aqui. A tribo aqui é só uma tribozinha qualquer. Não sei como é que vai ser a tribo. Só para a gente ir junto, né? É... A XP compartilhada é muito mais rápida. A gente... Dois craftando juntos é muito mais rápida. Então a gente pega um level rápido aí junto e já é. Mas é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, né, gente? Dá um tchau para a galera, bichão. Ah, galera. Esse aqui foi um vídeo... Foi curto, mas foi um vídeo só para... Curto nada. Deu 20 minutos já por aí. É top já. Só para dar um início aqui. Só para dar uma mostrinha do que vai ter aí no futuro do canal da gente. Não só no meu e do Pedro, mas como dos crew e outros aí que estão chegando aqui também. A série primitiva vai ser top. Vai ser top demais. Está tudo na descrição aí, galera. O link do canal da galera. E nós vamos continuar daqui mesmo. Vamos... Quero gravar uma parada contínua para você. Tipo assim, mostrando o comecinho bonitinho. Tudo tintim por tintim, né, Juninho? Vamos continuar o outro vídeo daqui a pouco. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Falou. Falou. Falou.